Eu quero aqui justificar a quebra de protocolo, porque o último orador a falar era o vice-prefeito para encerrar a fala, mas o assunto é muito importante e palpitante nesse momento. A gente abriu espaço para o empresário da autoescola Silova e também para o tenente coronel terceiro. E a gente agradece aqui a todos os saúdos que estão aqui participando dessa sessão. Parabenizando aqui mais uma vez o vereador Valdemar Carolina por ter solicitado essa sessão especial. Ao pessoal da UPRF, aqui na pessoa de Frederico, que também foi o palestrante, sargento Ronaldo, João Vito, tenente coronel terceiro. E todos os colegas vereadores, vereadora, o representante aqui do Tiro Guerra, 07011. A gente fica feliz. Rosiane também fez parte aqui dessa sua fala, como também é educadora. E também a professora Nete, nosso amigo neguinho do Mondrian, como sempre chama, carinhosamente. Mas dizer da importância do tenente coronel terceiro. Nas escolas, e a Nacleta aqui colocou uma coisa interessante, todos os dias estamos aprendendo. E é isso aí sim, esse trabalho educativo nas escolas, surto efeito. Porque é na criança que começa a fazer esse trabalho, para que quando chegar na sua adolescência, no seu período de adulto, o trânsito da nossa cidade, o trânsito do nosso país, não esteja sefando tanta gente. porque aqui eu também tenho o exemplo de perder um filho de 21 anos, por também questão de trânsito. 21 anos de idade, já terminou seu curso superior. Isso para nós aqui é uma marca que fica para o resto da vida. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. E aí E aí Obrigado.